Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Para ser como o quântum, o corpo não precisa banir suas moléculas para outra dimensão. Ele precisa apenas aprender a reformá-la em novos padrões químicos. São esses padrões que transitam dentro e fora da existência, assemelhando-se ao que acontece nos tubos de ensaio de Benveniste. Se pensarmos seriamente em saltar de um rochedo e nosso coração começar a bater com força, teremos gerado adrenalina usando um estímulo tão invisível quanto o IGE da experiência. Do mesmo modo, uma das personalidades de Timmy lembra-se de como é ser alérgica a suco de laranja, mesmo que ela possa ficar escondida em algum domínio invisível durante dias inteiros. Mas assim que ela volta, o corpo obedece a seu comando. Procurei fazer com que tudo isso parecesse razoável, ao contrário dos editores da revista Nature, quando declararam que, se a experiência IGE fosse verdadeira, deitariam por terra 200 anos de pensamento racional na biologia. Mas a biologia, agora, vai ter de mudar, e com ela, a medicina. Ao contrário do que os médicos supõem atualmente, o pâncreas anormal de um diabético não é tão real quanto a mentalidade distorcida que se infiltrou nas células pancreáticas. Essa compreensão abre as portas da cura quântica. As técnicas mentais usadas pelo Ayurveda dependem da capacidade de controlar os padrões invisíveis que ordenam o nosso corpo. Há pouco tempo, uma senhora idosa, minha paciente, vinha sofrendo de fortes dores no peito. Tinha feito o diagnóstico de angina pictóris, um dos sintomas mais comuns de doença cardíaca, em estado avançado. No período de janeiro a março daquele ano, ela se lembrava de ter tido 60 crises de angina e tomou comprimidos de nitroglicerina para obter alívio. Recomendei-lhe que empregasse a, abre aspas, técnica do som primordial, fecha aspas, para doenças cardíacas, e ela me disse que ia praticar sozinha. O conceito de terapia do som primordial foi um pouco discutido na introdução, e novos detalhes serão dados mais adiante. Em julho, cerca de dois meses depois, minha paciente escreveu-me declarando que as crises cardíacas tinham passado no dia em que aprendeu a técnica e nunca mais voltaram. Ela sente-se bem e ativa. Muitas pessoas que sofrem de angina têm medo de esforço físico, mesmo que seja pequeno. Ela foi abandonando a medicação aos poucos por conta própria e, recentemente, matriculou-se numa escola com aulas diárias. Ficou muito orgulhosa por me contar essa última novidade, já que está com 88 anos de idade. A explicação para esse resultado, em meu modo de ver, é que a ligação mente-corpo passa a ficar sob controle. Eu também gostaria de dizer que a técnica Ayurveda não é mágica. Ela apenas imita a natureza. Há alguma diferença entre minha paciente que faz sua angina pictóris desaparecer e uma personalidade múltipla que faz a mesma coisa? Um médico cético poderia negar que a angina tem geralmente duas causas. Uma é o espasmo das artérias coronárias, os vasos sanguíneos que alimentam o coração de oxigênio. Se elas se contraem durante um espasmo, o músculo cardíaco não recebe oxigênio e grita de dor. Minha paciente deve ter sofrido esse tipo de angina, diria o cético. A outra causa é o bloqueio de gordura nas artérias coronárias, o que não poderia ser curado por uma técnica mental. Eu seria forçado a responder que ambos os casos envolvem a memória. Os bloqueios de gordura não são tão substanciais quanto parecem. Se alguém se submeter a uma revascularização do coração e trocar as artérias velhas e entupidas por outras desobstruídas, as novas frequentemente se entopem em questão de meses. Isso acontece porque o vaso sanguíneo foi mudado, mas não o fantasma da memória. Ele ainda quer acumular placas gordurosas nas artérias. Em contrapartida, muitos pacientes que se submetem a essa cirurgia não voltam a sentir as dores fortes e assustadoras no peito, mesmo com as artérias entupidas, porque estão certos de que a cirurgia os curou. Os cirurgiões já experimentaram até operações placebo, simplesmente abrindo e fechando o peito. E em boa porcentagem dos casos, os pacientes sentiram o alívio da angina. Minha paciente, na realidade, não tinha as artérias coronárias bloqueadas, mas o mecanismo oculto na angina era igualmente real. Seu cérebro não fazia um exame prévio dos vasos sanguíneos com raio-x antes de reagir com dor. Se tenho uma paciente que sente medo, posso apertar sua mão e garantir-lhe que vai se sentir melhor. Isso acontece até mesmo sob anestesia. Você pode segurar a mão de um paciente em um momento difícil da cirurgia e ver o efeito calmante nos monitores que medem a pressão sanguínea e o registro das batidas cardíacas. O coração e o cérebro, ao que parece, estão ligados bem mais profundamente do que as células. Constatamos essa verdade sempre que um bebê está alinhado nos braços da mãe. Em poucos minutos, os dois respiram no mesmo ritmo, mesmo que a criança esteja dormindo, e começam a sincronizar-se as batidas dos corações. Não batem em uníssono, batida por batida, já que as do coração do bebê são bem mais rápidas que as da mãe. Essa ligação corpo-mente é invisível, mas quem poderia chamá-la de irreal? Tem passado silenciosamente de geração a geração. Talvez nos envolva a todos em um grande laço de afinidade, vindo de seres humanos distintos, preocupados com seus problemas pessoais, ela ajuda a moldar a espécie humana. Assim que a ciência tenha se recobrado do choque da experiência IGE, um novo domínio precisa ser explorado, o domínio do vazio. A física quântica descobriu algo misteriosamente rico a respeito do espaço vazio. Agora estamos chegando ao ponto de estender essa riqueza a uma dimensão humana. O universo em seu estado primordial foi comparado a uma sopa de energia que se transformou em partículas de matéria. Eu nos comparo, portanto, a uma sopa de inteligência, só que não sopa, absolutamente, mas inteligência que aprendeu a cristalizar-se em partículas orgânicas, belas, precisas e poderosas, a que chamamos pensamentos. Isso faz com que o vazio em nosso interior seja muito mais entusiasmante que o outro, o que criou o universo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.